Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e muito bem-vindas. Já de casa, vamos a mais um vídeo. Nosso vídeo de hoje tem como tema, como dar o dízimo. Esse tema foi escolhido por duas meninas do grupo no WhatsApp. Elas me pediram para falar sobre dízimo e sobre finanças. Então, nós vamos começar lendo o versículo que fala em Malaquias sobre os dízimos. Está em Malaquias 3, a partir do 6. O título desse versículo diz assim, roubando a Deus. De fato, eu, Senhor, não mudo. Por isso, vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos nos dízimos e nas ofertas? Vocês estão debaixo de grande maldição. Porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos exércitos. E vejam, se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. Para que a gente venha começar a falar sobre esse tema, pode você não saber nem o que é dízimo. Então, eu vou te explicar. O dízimo é a décima parte da renda que você recebe. É a décima parte do seu salário. Você não trabalha? Todos os meses você recebe um salário. E o dízimo é a décima parte. O dízimo é uma ordem que Deus nos dá. Nós podemos encontrar vários versículos na Bíblia que irão falar sobre o dízimo. Eu escolhi apenas esse, para que a gente venha falar nesse vídeo. Mas se você for procurar, tem vários versículos que falam sobre o dízimo na Bíblia. Então, é uma ordem que Deus nos dá. Entregar a décima parte da nossa renda, para que nós sejamos abençoados. Nesse versículo, ele fala que aquele povo estava sendo amaldiçoado, porque estavam roubando a Deus. Como assim roubar a Deus? Porque eles não estavam entregando o seu dízimo. Porque eles não estavam retirando a décima parte do seu salário e entregando na casa do Senhor. Alguém pode dizer assim, mas Deus não tem casa. Deus não habita em tempos feitos por mão de homens. Sim, o versículo mesmo diz, para que não falte em mantimento em minha casa. Tem outro versículo na Bíblia que fala sobre os obreiros, que eles são dignos do seu salário. E para que venha ter salário para os obreiros, é preciso que tenha renda na igreja. A cadeira que você senta na igreja, ela vem do dízimo que você dá. O arco missionário que tem na tua igreja, talvez, vem do dízimo que você dá. O trabalho missionário, vem também do dízimo que nós damos. E eu recebi uma pergunta que fala sobre... Eu estou dando o dízimo, carinho. Eu estou dando o meu dízimo, eu sou fiel ao meu dízimo, mas as coisas estão difíceis. Estão muito difíceis. Eu não vejo bênção, eu não vejo o céu se abrir e as bênçãos chegar. Vamos entender como é dar o dízimo. O dízimo é a décima parte, eu já falei. Eu vou supor que você ganhe R$ 2.000,00 e o seu dinheiro é descontado. Tem vários descontos, eu sei que tem vários descontos. Então, você tira o dízimo dos R$ 700,00 ou você tira o dízimo dos R$ 2.000,00? O dízimo certo é você retirar dos R$ 2.000,00, porque é a sua renda total. A Bíblia não fala do líquido, é a sua renda total. O dízimo, ele é dado de tudo que você recebe. Ah, mas eu não trabalho, eu faço o bico. É a sua renda. Tudo aquilo que você receber, se você receber R$ 10,00 durante o mês, quando você dá a décima parte, quando você entrega ao Senhor a décima parte, você vai ser abençoado. E essa irmã que não está sendo abençoada? O que está acontecendo com ela? Tem vários motivos, várias situações que podem estar acontecendo. Mas a principal dela é que o Senhor nos permite passar por dificuldades. Sim, Ele passou por dificuldades. Ele passou por momentos de dores. E quando Ele nos permite passar por dificuldades, Ele está nos moldando. Ele está aprimorando o nosso caráter. A Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições, mas nós precisamos ter bom ânimo. Nós precisamos ter alegria para suportar. Porque Ele suportou. Ele venceu. E nós também temos o poder, o poder que Ele nos dá, de suportar as dificuldades que nós viemos atravessar. Então, minha amiga, se você está dando o dízimo, se você está sendo fiel ao Senhor, e está passando por um momento de dificuldade, tenha uma certeza. O Senhor está lhe moldando, está trabalhando em você, e Ele tem visto o seu sacrifício, Ele tem visto a sua entrega de coração, Ele tem visto que você tem dado o seu dízimo, e que está apertado as coisas. Você está sendo fiel a Ele, com certeza Ele está providenciando algo muito especial para você. Então, não se aflija, não fique desesperada. Você tem sido fiel ao Senhor, tem dado o seu dízimo direitinho, obedecendo ao Senhor, não do líquido, mas a sua renda total, entregando a Deus, com certeza, no momento certo, Ele vai abrir as comportas do céu, e vai te abençoar. Tem um versículo que fala também, que você não vai precisar pedir emprestado, mas você vai ter para dar alguém emprestado. Você vai ter no seu depósito, mais do que você precisa. Tem versículo, eu vou deixar aqui embaixo esse versículo, que Ele fala sobre isso, que você vai ter sobrando, para ajudar o seu próximo. E isso tudo tem a ver com o dízimo. Por quê? Porque o Senhor, Ele nos abençoa a medida transbordante, para que nós venhamos a abençoar também outras pessoas. E tem aquela pessoa que pensa assim, ah, mas eu não vou dar meu dízimo, porque é para o pastor, é porque o pastor quer indicar as minhas custas, a igreja tem dinheiro, eu não vou dar dízimo, eu vou ajudar os pobres. Eu vou pegar meu dízimo, e vou ajudar os pobres. Ele está fazendo errado. A ordem que o Senhor nos dá, é que nós entreguemos na casa dEle, que nós entreguemos no templo, para que o templo venha a ser mantido, para que as pessoas que estão lá, venham a ser sim, também cuidadas. O pastor, ele deixa de viver, ele não tem trabalho muitas vezes, ele precisa se dedicar à palavra de Deus, ele precisa se dedicar à leitura, à oração, ele intercede pela tua vida, ele passa muito tempo na obra de Deus, a família dele precisa comer. Ou você acha que o pastor não tem família? O pastor passa o dia na igreja, ele ora, ele lê a Bíblia, ele intercede por você, ele é o sacerdote. O pastor, ele é o sacerdote de hoje. E ele tem uma esposa, ele tem filhos, e essa família, como é que ela vai se manter? Se não for os nossos dízimos, e as nossas ofertas. Então, nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Nós não podemos tirar, nem colocar nada, que não seja na palavra de Deus. Se lá tem dizendo, que nós precisamos dar, na casa de Deus, que o nosso dízimo é para ser dado, na igreja, é o décimo. Não tire menos que isso. Ah, vou dar, esse mês não deu para tirar o dízimo, vou tirar menos do que o dízimo. Deus vai me perdoar. Deus, ele nos garante, bênção, se nós dermos o nosso dízimo. E ele também fala na sua palavra, que nós fomos amaldiçoados, quando nós não entregamos o nosso dízimo ao Senhor. Dar o dízimo, também é uma forma, de santificar as suas finanças. Quando você vai na casa do Senhor, quando você entrega o seu dízimo, quando você diz, Senhor, eu vim trazer o que é teu, eu vim devolver o que é teu, porque não é nosso. O dízimo não é nosso, ele é do Senhor. Quando nós entregamos ao Senhor o que é dele, ele abençoa o que é nosso. Pode ser muito pouco, aquilo que fica para você, mas o Senhor ele vai abençoar de forma tal, que ele vai suprir as tuas necessidades. Então vale a pena nós sermos dizimistas, nós obedecermos essa palavra. Vale a pena nós obedecermos a palavra de Deus, porque ela é pura, ela é viva, ela é eficaz. E você que tem tirado o seu dízimo e tem dado para alguém que precisa de alimento, você pode sim dar a sua oferta, mas a oferta ela é voluntária. O dízimo é a ordem que o Senhor nos dá. Se você gosta de dar oferta, se você gosta de ajudar alguém que chega na tua casa com um mantimento, com uma roupa, continue ajudando, continue sendo servo. Isso é uma bênção, é voluntário. Mas não troque o seu dízimo pela oferta. A oferta ela é voluntária. Você dá e o Senhor se agrada daquele que dá com alegria. E o dízimo é algo que você tem ali a responsabilidade de devolver ao Senhor, porque não é nosso, é do Senhor. E nós precisamos dar com alegria. Eu vou dar no dízimo porque eu sou obrigada, porque senão eu vou me partilhar. Não, Deus se agrada daquele que dá com alegria. Então, Deus se agrada quando nós damos o nosso dízimo, quando nós entregamos o nosso dízimo com alegria. Em Malaquias, podemos entender sobre as bênçãos que recebemos quando damos o nosso dízimo. Mas também entenderemos lá em Malaquias, quando o Senhor fala, que Ele nos aperfeiçoa, que existe um processo. No versículo anterior, no versículo 2, Ele fala sobre o fogo. Sobre o fogo que irá queimar toda a impureza. Que irá limpar tudo aquilo que é impuro. Então, nós também passaremos por esse processo. Limpeza, de tratamento, diante do Senhor, para que Ele venha nos aperfeiçoar. Como eu falei no começo, Ele nos aperfeiçoa. Ele está nos tratando. Naquele momento de dificuldade, a dificuldade financeira é uma das mais difíceis de passar. Porque sem dinheiro você não compra roupa, você não pode sair, você não pode ter uma casa melhor. Então, a finança é um lado que o inimigo quer trabalhar na nossa mente. Ah, não vou mais dar meu dízimo, não. Porque eu estou dando o dízimo e Deus não tem me abençoado. Nós precisamos ter cuidado. Porque o inimigo é o devorador. Ele está ao nosso derredor, procurando alguém a quem tragar. O desejo do inimigo é de ver eu e você derrotados. E Ele sabe que quando nós negamos de entregar aquilo que não é nosso, quando nós retemos o dízimo, quando nós retemos o que é de Deus, nós estamos também retendo as bênçãos. Então, se está passando dificuldade, tem dado o teu dízimo, continua dando. Continua entregando aquilo que não é teu. porque o Senhor, Ele está te aperfeiçoando e o inimigo, Ele vai ser derrotado porque Ele vai ver que você é fiel sim. Ainda no pouco, você vai ser fiel e Deus vai te colocar no muito. Então, continue sendo fiel ao Senhor. Continue dando o seu dízimo. Se você não dava o dízimo, comece agora a dar o seu dízimo. Ah, mas eu ganho muito pouco. Eu tenho quase nada. Tire, eu lembro, da viúvinha. A viúva, ela tinha tão pouco diante daquelas pessoas que iam entregando as suas ofertas, mas ela entregou o seu melhor. Ela entregou de coração, ela entregou de amor, ela foi e disse, Senhor, é tudo o que eu tenho. Muitos entregavam o seu melhor, mas ela entregou tudo o que ela tinha. Então, tudo o que nós temos é o nosso melhor. Se você tem pouco, entregue o seu melhor ao Senhor, que Ele com certeza vai se agradar de ti porque tu tem entregado a Ele, mesmo sendo pouco. Faça como a viúvinha, entregue a Ele e Ele vai se alegrar da tua intenção. Ele vai te abençoar, sim. Ele vai te aperfeiçoar, te tratar, limpar, tirar tudo aquilo que é impureza, tudo aquilo que não agrada a Ele, todo o laço, todo o pecado, toda a sujeira. Ele vai nos moldando, nos tratando e vai também nos abençoando. Então, aguarde o tempo certo do Senhor. Não duvide das promessas dEle na tua vida. Essa palavra é verdadeira. E se Ele fala que vai nos abençoar, que vai abrir as comportas do céu e que não vai ter nem onde guardar tanta bênção, é porque Ele vai fazer. Continue crendo, continue confiando e descansa teu coração no Senhor, porque Ele vai cumprir aquilo que Ele te prometeu. Que Deus te abençoe, abençoe a tua casa, a paz do Senhor e até o nosso próximo vídeo.